Opa, fala aí galera, beleza? Aqui em Fala o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Código Moderna Féria e galera, especificamente aqui do Orzone, justamente pra falar de um assunto muito sério que são os hackers no Orzone, o que a desenvolvedora tem feito pra acabar com isso e eu quero também dar uma opinada geral desse assunto e também deixar vocês cientes sobre toda essa situação pra que a gente entenda um pouco a dimensão desse programa, tá? Mas antes de comentar de fato do assunto desse vídeo, deixar minha opinião sobre isso, eu vou pedir pra vocês deixarem um likezinho bem aí, rapidinho nesse vídeo, essa é a forma do YouTube entender que esse daqui é um assunto importante, que ele deve mostrar pra mais pessoas, pra que mais pessoas possam estar cientes disso, possam denunciar esse tipo de situação e acabar com isso no game, tá? Então eu quero comentar sobre isso daqui de forma bem clara, bem aberta com vocês, justamente porque é um assunto que eu acho que tem que ser passado de jogador pra jogador, justamente visando abolir esse tipo de jogador, né? Essa espécie de jogador desse game. Mas galera, então vamos lá, né? Recentemente saiu uma notícia aí bem interessante, que foi sobre o banimento de 50 mil jogadores no Orzone, versus que estavam usando o hacker, um total absurdo esse tipo de atitude, então eu vou ler aqui a matéria completa aqui pra vocês, tá? Então galera, eles citam aqui basicamente dois tipos de hacker no jogo, né? Que são aí o aimbot e o wallhack. Marcos, o que seria exatamente esses tipos de hacker? O que eles fazem exatamente? Galera, o aimbot especificamente, ele basicamente tem a função de mirar automaticamente na cabeça dos oponentes. Então o cara que usa esse tipo de hack, ele vai andando pelo jogo, e o jogo, né? O hacker dele tem apenas o hack, vai mirar automaticamente na cabeça do jogador, ele só vai ter o trabalho ali de apertar o gatilho e te matar, né? Basicamente isso é um negócio realmente ridículo, um negócio realmente absurdo, mas infelizmente é assim que tava funcionando, né? Então, esse daí foi o primeiro tipo de hacker, e o segundo, galera, era o wallhack, né? Como era conhecido. Que ele basicamente permite enxergar ali atrás das paredes, então o cara utilizava esse hack, ele podia te ver atrás de uma parede, atrás de um carro, atrás de qualquer coisa. Na verdade, do momento que ele dá respawn no jogo, que ele pula do avião, ele já consegue ver todos os outros 149 jogadores na posição que cada um está. É realmente um negócio tosco, ridículo e absurdo, né? Que ainda tem gente que utiliza esse tipo de coisa pra ganhar vantagem. E sem falar na galera que isso daqui é totalmente antiético, isso daqui é anti-jogo, isso daqui é algo que somente e apenas prejudica jogadores que querem entrar no game, se divertir, jogar de boa, sem usar nenhum tipo desse tipo de coisa. E ficarem, assim, realmente usarem o game justamente pra relaxar, né? E você deve estar pensando, pô, mas provavelmente isso daí só tem no PC, né? E não vai influenciar a mim que jogo no Playstation 4 ou no Xbox. Realmente, galera, eu também analisei por essa ótica aí e eu fiquei, caramba, realmente, né? Não tem isso no PS4, não tem como você utilizar hacker, né? Até onde eu sei, pelo menos, nesses consoles. Mas é possível usar no PC e aí que vem um agravante, né? A gente pensa que a gente tá livre disso porque a gente não joga no PC. E esse sempre foi o tipo de raciocínio que eu mantive durante um bom tempo jogando jogos FPS, porque a gente não tinha até então um crossplay. Isso não era comum em jogos FPS, na verdade, pouquíssimos. Eu acho que esse é o primeiro que tem o crossplay, assim, dessa forma, sabe? Tem o Fortnite, etc., mas o COD, ele realmente deu uma introduzida muito boa nesse assunto e é realmente um recurso utilizado, né? Eu mesmo utilizo o crossplay e eu fico impressionado de saber que agora eu posso jogar com jogadores do PC, né? Claro, a gente não sabe se esse hacker, ele pode acessar de forma ilegal, ali, salas de console. A gente não sabe como isso funciona exatamente, a gente não sabe, não tem tantos detalhes assim, né? Mas, claro, se você estiver jogando com um amigo seu do PC, ou você, sei lá, quer testar o mouse e o teclado, né? Jogar do seu console com a galera do PC, você pode estar encontrando isso. Ou se você tem um crossplay ativado de alguma forma e joga com a galera do PC, tem algum amigo do PC, etc., isso vai. E pode te afetar, com certeza já te afetou. Isso porque eu fiz algumas continhas bem breves aqui, bem simples mesmo, e cheguei a uma conclusão, né? Se a gente analisar que o jogo, por exemplo, teve 50 milhões de jogadores recentemente anunciados, né? Que foram 50 milhões de pessoas e não já entraram nesse jogo, e a gente teve 50 mil hackers banidos, a gente fez uma continha básica ali, a gente vai descobrir que, em média, no Warzone, em sala de PC, ou que tem um crossplay, né? Você tem um hacker a cada seis partidas. Isso é um número consideravelmente alto, principalmente se a gente parte do princípio que o hacker tem uma vantagem muito absurda sobre quem está jogando de forma legítima, né? O hacker consegue ou te ver por trás da parede, ou tem uma mira automática na sua cabeça, e aí você morrer tão rápido para o cara que você vai falar Caramba, como que pode? Como é que é possível? O cara me matou. Então, é realmente um agravante essa questão da gente ter o crossplay, né? É um negócio realmente que até então não pesava tanto quando a gente analisava jogos de PC. A gente sempre imaginava que isso só tinha no PC, mas devido a essa globalização dos jogos FPS, dos jogos na forma geral, agora a gente tem essas malditas coisas jogando com a gente também nos consoles, né? E o que é mais preocupante, galera, é que é algo muito acessível, né? Você pesquisa brevemente sobre o assunto no próprio YouTube, você acha muito recurso sobre isso, você acha muito vídeo sobre isso, Então, infelizmente, isso é sim um sério problema que tem que ser combatido a todo custo. Então, por acaso, se você já viu alguma situação suspeita, já viu alguma situação que possa indicar um hacker, algo realmente absurdo, alguma situação que você desconfia, pelo menos, reporte, eu acho que essa é a melhor forma de a gente combater, sabe? Busca criar uma denúncia, algum canal oficial da Activision, busca mostrar para o desenvolvedor que realmente você viu algo muito suspeito, né? Acho que essa é a forma que a gente tem de como jogador combater esse tipo de coisa. E além do agravante cosplay e o fato de ser muito acessível para a galera baixar isso, a gente tem o pior agravante possível, né? Porque ele é um jogo gratuito, galera. Então, a própria Activision divulgou na notícia que eu comentei com vocês que ela baniu permanentemente esses jogadores, ou seja, esses caras, esses malditos, nunca mais vão poder voltar a jogar o game de forma nenhuma pela sua conta principal, né? Mas isso não impede eles de criarem outra conta ou utilizarem outro IP, se eles baniram pelo IP, e jogarem normalmente. Então, assim, é realmente uma situação muito séria, é realmente uma situação muito delicada, porque todos esses agravantes do crossplay, o jogo ser gratuito, ser muito acessível para você usar, etc., é realmente algo preocupante e, assim, eu de verdade espero que isso não possa afetar fortemente o jogo, porque é um jogo que foi pautado em cima de um conceito muito legal, né? Um jogo bem pé no chão, é um Battle Rally muito divertido, principalmente. Trouxe ideias muito boas para o mundo dos Battle Rallys, eu acho que ele faz frente com jogos muito conhecidos, como, por exemplo, é o Apex, como, por exemplo, é o PUBG, e outros Battle Rallys que são conceituados no mercado, mas ele não pode se deixar levar e não pode acabar por conta dos hackers, né? Quem acompanha aí o meu canal já está ligado que o PUBG, por exemplo, sofreu muito com hackers em uma época, especificamente aí no PC, né? E isso daí é um negócio realmente absurdo, galera, porque o cara pode ter todo tipo de vantagem em cima de você, e o jogo perde totalmente a graça se isso não for combatido, né? Então eu espero de verdade que eles consigam mudar esse quadro, e que continuem, claro, introduzindo políticas sólidas, né? De combate a esse tipo de atitude e combate a esse tipo de gente que tem essa... Usa, né? Da antiética, do antijogo, para obter vantagem, né? É realmente uma pena que a gente tenha esse tipo de jogador no mundo dos games hoje em dia. Então, para você que está assistindo esse vídeo, a melhor forma da gente combater isso é justamente denunciando esse tipo de atitude que seja suspeita, ou que você, de alguma forma, desconfia que tenha algo de estranho em um tipo de jogada. Então, se você viu algo, reporte, porque essa é a forma que a gente tem de mostrar, né? Que a gente realmente tem interesse em banir essas coisas do game, que você pode ter visto algum hacker, por exemplo. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtido o conteúdo aqui informativo, o meu comentário também. Se você curtiu, não esqueça, é claro, de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!